Pessoal, vamos falar sobre a vaquinha para as manifestações no dia 7 de setembro, que como o STF andou bloqueando alguns piques, o pessoal resolveu fazer a arrecadação em bitcoins. Olha que beleza! Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, entre eles, hetero armamentista, Diego Canidia, que saudade do Peter de Suminha, dois políticos numa moto e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, o problema do PIX e a vantagem do Bitcoin. O PIX é uma coisa extremamente confortável de fazer. Eu mesmo acabei fazendo minha chave, uso o tempo todo, porque realmente é muito confortável. Eu sabia que ia ser assim. Eu até falei isso nos vídeos que eu falei sobre o PIX, eu adverti o pessoal, olha só, isso é um absurdo, isso rouba a sua privacidade, mas no final das contas é algo tão prático que as pessoas vão acabar usando de qualquer forma, mesmo tendo muito mais controle do governo. E tem uma vantagem que é, como eu expliquei, que ensina a usar o Bitcoin, porque a forma de usar o PIX é muito similar à forma de se usar carteiras Bitcoin, né? Pois bem, o que aconteceu? O pessoal está fazendo a grande manifestação do dia 7 de setembro, vocês estão cientes, vai ter manifestação em várias capitais do Brasil e coisa e tal, estão sendo arrecadados valores para bancar carro de som, esse tipo de coisa. E o que aconteceu? O pessoal do STF, vocês sabem, querem calar essas manifestações, querem diminuir o apelo, querem fazer de tudo possível para inviabilizar esse tipo de coisa. Uma das ações que o Xandão Cabeça de Piroca tomou foi justamente bloquear o PIX. Veja, bloquear o PIX não é nada que ele não conseguiria fazer também no sistema anterior, tá? Vamos supor que não fosse PIX, que fosse alguém dando uma conta corrente para ser depositado o valor da vaquinha. O Alexandre de Moraes poderia perfeitamente também bloquear essa conta no banco, né? Tranquilo. A questão toda, a diferença toda é justamente a velocidade com que ele fez isso. Se ele vai dar uma ordem para um banco, que é uma entidade privada, fazer isso, ele tem que emitir uma ordem, a ordem tem que ser protocolada na entidade, tem que dar pelo menos um prazo de alguns dias para isso acontecer. Enfim, isso é uma coisa muito mais trabalhosa para o governo, o governo tem muito mais agilidade nisso daí, tem muito menos agilidade nisso daí. O PIX, não, como todo pagamento do PIX passa pelo Banco Central, foi rapidíssimo, ele bloqueou a chave lá no Banco Central e pronto, ninguém mais conseguiu usar a chave de PIX que estava sendo usada para arrecadar dinheiro para as manifestações. E aí, e aqui a gente vê o valor do Bitcoin. É por isso que o Bitcoin tem valor e, na minha opinião, as outras criptomoedas talvez não tenham, porque pode ter numa situação pontual, pode ter no curto prazo, né? Numa alta aumentando de valor, você compra na baixa, vende na alta, você ganha dinheiro. Mas no final das contas não é algo sustentável, porque da mesma forma que você ganha dinheiro comprando na baixa e vendendo na alta, alguém vai perder dinheiro comprando na alta e vendendo na baixa. No final das contas, se a criptomoeda não servir para alguma coisa, não tiver um propósito claro, não tiver uma utilidade efetiva no mundo real, ela não tem valor. O Bitcoin tem exatamente a utilidade de fugir de governos, e essa é uma utilidade cada vez mais importante. Eu sei, o pessoal está reclamando que o STF, ditador, trancou o PIX, não sei o que lá, e eu concordo, é um absurdo que o STF fez, é uma manifestação que não pede nada inconstitucional, que o pessoal está insatisfeito com decisões do Supremo, e é direito do pessoal estar insatisfeito, porque se você analisar essas decisões do Supremo, não são decisões técnicas, são decisões políticas, de fato. Então, no final das contas, é perfeitamente razoável, se os ministros do Supremo resolveram virar políticos, nada mais justo que sejam criticados tal como políticos. Se quisessem se manter ao aspecto técnico, a conduta deles deveria ser totalmente outra a iniciar, jamais falar, emitir qualquer opinião sobre qualquer coisa que não fosse no processo. É como funciona a Suprema Corte no mundo todo. Não falam nada, não dão entrevista, não dão palestra, não falam nada que não seja especificamente no processo. Ou, quando falam sobre outras coisas, falam sobre direito, que é o assunto que eles entendem, não sobre política, sobre rumos do país, ou o que está certo, o que está errado, porque isso não é papel deles de fazer. Pois bem. Mas, deixando isso de lado, o que eu quero dizer é, daqui pra frente, isso vai piorar, isso não vai melhorar. Mesmo que, vamos supor, tomara que não, não é o que o pessoal está querendo, eu acredito que não vai acontecer isso. Eu acho que a manifestação do dia 7 vai ser muito importante pra mostrar, dar esse basta ao pessoal do Supremo, mas a partir daí, provavelmente, o que vai acontecer é nada. Ou seja, vai ter a negociação, que já está tendo a negociação lá por trás e coisa e tal, e vai ter a negociação e pronto, e acabou, não vai ter nada além disso. Agora, o que vai acontecer, o que tem gente esperando, que tem pessoas que esperam que ocorra um golpe militar, tem. Mesmo que ocorra esse suposto golpe e o pessoal tire as pessoas do Supremo, bote outros ministros do Supremo, não tenha dúvida, não vai melhorar, porque no longo prazo a tendência é o indivíduo ficar cada vez mais independente do Estado, o Estado querer censurar cada vez mais o indivíduo. Os socialistas vão vir com mais medidas restritivas, com mais censura, com mais restrição ainda. Então, não tem saída, esse tipo de coisa, a tendência daqui pra frente é cada vez o Estado se tornar mais opressor e a única saída do indivíduo é se isolar do Estado. E é esse o valor do Bitcoin. É o que o pessoal está percebendo aqui. Usar o sistema bancário tradicional não funciona. O Banco Central, o governo pode com muita facilidade bloquear as coisas lá. O Pix é a prova cabal disso. Mas lembra, o Pix não faz tanta diferença em relação ao esquema das contas correntes, não. Porque a conta corrente também pode ser bloqueada pelo Banco Central, no final das contas, pela justiça. Então, no final das contas, não faz tanta diferença assim. O Pix só tornou esse bloqueio muito mais ágil, né? No final das contas, esse é um risco grande. E aí, o que o pessoal descobriu? Eles descobriram que existe uma moeda que o governo não pode meter a mão. Eu espero, sinceramente, eles fizeram a vaquinha. Então, em Bitcoin botaram aqui a alternativa. Olha só. O Supremo Togado, cabeça de ovo. Pô, como o cara é bonzinho, né? Que cabeça de ovo? É cabeça de piroca, pô. Está mandando bloquear os Pix que arrecadam para o 7 de setembro. Por enquanto, a chave dia 7 eu vou Gmail está funcionando. Mas, caso tenha problemas, criamos uma nova forma de contribuição. E botar aqui a chave de Bitcoin, do ação de Bitcoin, né? Segundo o pessoal aqui do portal Bitcoin, até o momento do fechamento do texto não houve nenhuma transferência de Bitcoins. Eu entrei aqui na carteira agora e já tem duas transferências aqui, totalizando alguma coisa em torno de 142 dólares. Vai dar 500, 600 reais, alguma coisa assim. 600, 700 reais já foram depositados aqui na carteira dessa contribuição aqui do pessoal, né? Então, o pessoal... Eu espero, sinceramente, só uma coisa, tá? Eu espero, sinceramente, que esse endereço aqui não seja de uma corretora. Porque se esse endereço for de uma corretora do mercado Bitcoin, da Binance ou qualquer coisa assim, lembra que o governo ainda pode, nesses lugares, correr atrás do seu Bitcoin. Então, eu espero que o pessoal que esteja fazendo isso, eles estão cientes desse problema, eles sabem que esse tipo de coisa justamente existe para fugir do governo. Essa é a ideia, né? No final das contas, é fugir da censura imposta pelo governo. E eu espero que eles saibam que para fazer isso, eles têm que ter criado uma carteira à parte, não uma carteira ligada a uma corretora. Se criou numa corretora, eles podem ter... O cabeça de piroca ainda pode atingir esses Bitcoins, ainda pode bloquear esses Bitcoins. Mas se eles criarem uma carteira particular deles, qualquer carteirinha que seja, tá safo. Eles têm o dinheiro ali, eles podem pagar diretamente em Bitcoin, ou podem fazer uma troca no peer-to-peer com outra pessoa e vão ter dinheiro para pagar as coisas que eles precisarem. Repara a coisa, a lição importante aqui. O pessoal é de direita, eles não são libertários, eles não gostam de brigar com o governo, não são contra o governo, não são nada. Eles são a favor do governo. A mesma coisa é o pessoal da esquerda que eu falo. O pessoal da esquerda não vai mudar de ideia, não vai virar libertário amanhã. O que vai acontecer é que tanto o pessoal da esquerda quanto o pessoal da direita vão cada vez mais começar a usar meios libertários para se livrar do Estado. Porque o Estado tende a ser cada vez mais repressor justamente pelo desespero em que ele está de estar perdendo o controle sobre a sociedade devido à informação descentralizada e distribuída. Não tem jeito, não importa, esse governo pode mudar Bolsonaro, entrar outra pessoa, pode entrar o Lula, Deus me livre. Mas pode entrar o Lula, pode entrar outra pessoa, pode entrar quem quer que seja, pode entrar uma junta militar lá. Não vai fazer diferença. Essa tendência daqui pra frente é Estado cada vez mais repressor. E os cidadãos, mesmo aqueles que são de direita, nacionalistas, é isso daí, Brasil, eu, eu, e não sei o que lá, e que é só a favor do país, e coisa e tal, é cada vez mais comum a gente ver esse tipo de coisa. As pessoas usando meios libertários para fugir do governo. E é por isso que eu digo, libertarianismo é inevitável. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.